E aí seus alienígenas, beleza? Wills aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de lendas aqui no meu canal. Bom rapaziada, no vídeo de hoje, como vocês já devem ter visto no título desse vídeo, beleza? Hoje eu vim aqui na lenda do velho satânico, né? Tô próximo aqui da lenda, né? Na verdade. E rapaziada, como vocês podem ver ali, tá quase escurecendo, o tempo tá escurecendo, tá ligado? E eu vou fazer um voo aqui com o meu drone pra dar uma olhada ali na casa do velho satânico por cima pra quem tem curiosidade, né? De dar uma olhadinha aí, dar uma vista panorâmica. Pra quem não viu o vídeo anterior, clica aqui do lado. A gente já voou, já sobrevoamos lá na lenda da criatura, tanto que ela apareceu lá de surpresa, rapaziada. E quase pegou a gente por trás. Eu tentei partir com o drone pra cima, pra quem não viu, clica aí, beleza? E tamo aqui eu, o Rafa, 12h09 e o Caleb. Então, rapaziada, vamos tirar o drone aqui da mochila, fazer o voo. E vamos ver qual que vai ser, né, rapaziada? Porque agora já tá quase noite e aqui tem várias árvores grandes também, ó. Então a gente vai ter que erguer bastante o drone, porque senão é capaz de pegar em umas árvores aqui, né? Então vamos erguer aí, rapaziada. E vamos ver no que que vai dar, beleza? Fiquem com o vídeo, deixa o like, se inscreve no nosso canal. Compartilha aí se você estiver vendo essa estreia. Pra quem não segue no Instagram, tá aparecendo aqui embaixo, ó. Segue eu lá, rapaziada. E é nóis, vamos pro vídeo, tamo junto e fui! Rapaziada, então é o seguinte, mano. Tô aqui no velho satânico, tá ligado? Eu vou subir o drone agora, já tá escurecendo. Pra quem não viu os vídeos anteriores, rapaziada, já decolei ele lá na lenda da criatura. Agora eu tô decolando ele aqui na lenda do velho satânico. Ligou aqui já, rapaziada? Tá ligado aqui? Já apareceu a câmera aqui pra mim. Ó, pessoal, já decolei ele ali. Vocês vão estar vendo tudo na minha tela aí, mais ou menos, tá? Ali é a casa da criatura 2.0, rapaziada. Pra quem tem curiosidade, ó. Até ia tentar entrar lá dentro, mas... Acho melhor não. Deixa eu ver se aumenta aqui o nível do brilho. E vou colocar aqui pra gravar a câmera também. O celular, né? Pronto, pessoal. Caramba, velho. Tá muito... Pessoal, tá muito escura a tela aqui. Agora melhorou aqui, viu? Deixa eu ver aqui mais ou menos onde que eu tô. Preciso achar a casa do velho satânico, ó. É bem aqui onde que tá. A casa do velho satânico é por aqui. Olha lá, ó. Ela ali, ó. Olha lá, pessoal. A casa do velho satânico é aqui embaixo, ó. Deixa eu voar pra frente aqui agora. Como vocês podem ver ali, as duas casas, certo? E... Deixa eu colocar aqui pra gravar. Calma aí. Aí, a casa do velho satânico é aqui, ó. Bem aqui no meio. Cara, incrível, mano. Porque... Até então eu nunca tinha percebido, tipo... Né? Como é que era o terreno do velho satânico aqui por cima. Eu nunca tinha visto, não. Tá vendo a casa ali, ó? A casa do velho satânico é essa dali, rapaziada. Vocês tão vendo aí na tela aí, na minha tela? Deixa eu ir um pouco aqui pro lado. Tomar cuidado pra não bater em alguma árvore aqui, né? Me falaram que o túmulo dele era por aqui, ó. Atrás da casa. Parece que eu tô vendo o... Olha lá, ó. Tem um negócio ali, ó. Tão vendo aqui, rapaziada, ó. Nossa, os mosquitos tão me atacando aqui de uma forma. Tão vendo esse negócio aqui? Eu acho que é o túmulo do velho. Ou não, pessoal? Posso estar enganado. Só sei que a casa do velho satânico é essa daí, pessoal. Ó. Deixa eu subir agora um pouco pra cima. Virar a câmera aqui, vou de costas. Olha lá, a casa do velho satânico. Deixa eu ver se não tem nenhum obstáculo aqui embaixo. Tô descendo, hein, pessoal. Deixa eu virar a câmera aqui pra vocês verem. Olha lá, a casa do velho é ali, ó. Olha lá, a casa do velho é ali, ó. Rafael, vai lá na casa do velho. Vai lá na casa do velho. Nossa, deu queda de sinal aqui, rapaziada. Deixa eu apertar aqui pra ele voltar. Pronto, voltou. Nossa, os mosquitos tão me atacando, velho. Não sei se eu vou conseguir ficar aqui parado no mesmo lugar, não. Deixa eu só dar uma olhada aqui pra baixo. Vou voltar aqui pra onde eu tô aqui, ó. Olha lá, pessoal, onde que o Rafael tão ali, ó. E eu tô aqui embaixo, aqui, ó. Olha eu aqui, ó. Olha o Rafael lá embaixo, rapaziada. E aí Se inscreva no canal. 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 É um cara de trilho. Olha que interessante, rapaziada. Se inscreva no canal. Aqui é grande aqui, pessoal. E aqui está o suposto túmulo do velho satânico. Meu Deus do céu, os mosquitos estão me atacando aqui. Olha lá. Olha lá, pessoal. Aqui é muito grande mesmo, então já deixa o teu like aí e se inscreve no nosso canal, rapaziada. Eu acho que eu acho que eu vou voltar aqui. Eu acho que eu vou voltar aqui. Eu acho que eu vou voltar aqui, rapaziada. Tô aqui, pessoal. Tô aqui, pessoal. Tô aqui, pessoal. Tô aqui. Tô aqui, pessoal. Tô aqui, pessoal. Tô aqui. Tô aqui, pessoal. Tô aqui, pessoal. Pronto. Desceu aqui, rapaziada. Tá feito o voo aí. Deixa eu desligar ele aqui pra não acabar a bateria. E é isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. E fui.